A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estamos perto um no outro, mas você está longe É tão fácil, mas é impossível dizer Foi o tempo que tomou suas palavras E hoje você parece uma boneca de cera Com sua cara triste não sente os picos da chuva Minha presença sente também Amigo, eu quero me mostrar que estou a seu lado Amigo, eu não quero te ver chorando Foi o tempo que tomou suas palavras Mas dê um tempo Pra que seu imenso vazio Seja tomado Pela vontade de criar e viver A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL